Abertura Abertura Pad believing META Não sei o que fazer Eu bebi de Marcos, não sei você Tenho dinheirinho aqui dentro do meu carro Qualquer coisa policial eu vou suportar Olha só esse mano Esse mano balança o seu rabo Meu seu filho, isso é bebida É bebida, é coisa do diabo Ei, mano, calma, que tanta alegria Não, 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 esse viado é da varinha Para o que fala bem esse mano É o mano Caetano Ah, mano Brown é meu amigo Olha aqui, eu revolto meu amigo Eu tô muito louco Mas não vou ficar sozinho Vamos lá para a prisão Vamos comigo A prisão não é a Bahia A prisão é a meia-guarantia Ei, mano Brown, esse mano me compara Ele é viado, isso é foda Não, 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 não vou te incomodar, tu não vai ficar sozinho, porque eu vou convencê-lo de que eu não fiz nada, de que eu tô sobrinho. Paiaro, filha da puta!